Música Os buracos feitos em duas das paredes das celas, além da grade cerrada, comprovam a intenção de fuga dos detentos. Fazem vários buraquinhos, tanto com chiclete, com grepós, com massa. A ação que contou com o apoio da polícia militar durou cerca de uma hora e meia. Os presos foram levados para fora da cela, enquanto os agentes penitenciários iniciaram a revista à procura dos materiais usados na escavação. Além de estoques, armas fabricadas pelos próprios presos, carregadores, chips de celular, faca e drogas foram encontrados. Um dos detentos apontou os envolvidos no plano de fuga. O capitão da polícia militar, Emet Alexandre, diretor da casa penal, diz que as constantes tentativas de fuga se devem ao fato da superlotação na penitenciária. Essas tentativas de fuga aqui no Cama, elas são rotineiras, devido a essa superlotação carcerária que a gente está hoje, os presos todo dia tentam fugir aqui. Só esse ano nós já tivemos mais de 70 fugas frustradas, só que a imprensa não divulga isso, mas todo dia nós frustramos fugas aqui. Tanto através de buracos que a gente tenta fazer, através de túnel, às vezes a gente tenta pular o muro também. A gente sempre está procurando evitar essas fugas. Só para você ter uma noção, em 2010, foram 121 fugas aqui, a maioria do regime semiaberto. Quando eu assumi em 2011, já diminuiu para 86 fugas. Esse ano nós estamos com 38 fugas, sendo 30 semiabertos e o restante é do regime fechado. O Cama mantém hoje uma população de 633 presos, mas o prédio foi construído para abrigar apenas 183 internos. O diretor afirma que a superlotação fez com que alguns setores fossem adaptados para funcionar como celas. Aqui funcionava a enfermaria e hoje comporta 40 presos, que segundo o diretor, pela gravidade dos crimes cometidos, a integração com os outros presos poderia resultar em ameaças e até morte. Como a população carcela aumentou muito durante esses anos, aqui virou um seguro. Aqui são presos que não podem estar no pavilhão fechado, senão correm o sério risco de morrer. Então hoje eu estou preso, chamo de seguro, estou com cerca de 80 presos que não podem estar nos pavilhões, senão morrem. Inclusive eu estou solicitando a transferência de alguns deles para presídios lá para Belém. Até porque muitos aqui têm a cadeia muito alta, tem presos aqui que nós temos com mais de 40 anos de sentença. E com certeza um preso desse só vai querer pensar em fugir, não tem como. Segundo o diretor, a construção de um anexo da penitenciária pode ser a solução para diminuir as tentativas de fugas. Os muros do novo prédio já estão sendo levantados. Aqui deve abrigar apenas presos que aguardam julgamento. 15 internos do regime semiaberto trabalham nas obras. A nova estrutura vai ter dois pavilhões, cada um contendo 18 celas, com capacidade para até 8 presos. A área para banho de sol também está no projeto, além de setores administrativos. Outra preocupação da direção da Casa Penal é com a superlotação da ala feminina, que hoje abriga 102 mulheres tendo capacidade para apenas 24. O novo prédio, que vai abrigar o presídio feminino, já deve inaugurar com a capacidade no limite máximo. E segundo o diretor, as obras estão lentas. Ele deu uma diminuição no ritmo em virtude do contrato. No contrato não constava a situação da terra plenagem dessa área, porque essa área aqui é uma área que tem muito morro, então a terra não é plana. Então tiveram que fazer um termo de aditivo ao contrato, e ele está aguardando a liberação da verba da Caixa Econômica Federal para dar continuidade à construção desse presídio. Eu creio que até esse mês, agora, final de mês de junho, já deve ter resolvido a situação. E a previsão é que fique pronto esse presídio também no início de 2013. E a previsão é que fique pronto esse presídio também no início de 2013. E a previsão é que fique pronto esse presídio também no início de 2013.